É uma situação muito difícil, porque a loja foi inaugurada dia 20 de novembro, tem nem duas semanas. E só pra contextualizar pra vocês, gente, eu tô em Senador Canedo, essa aqui é a Terra Bela, Cerrado 1, Avenida Pedro. É uma avenida que, pra vocês situarem, é um norteamento novo, onde tem muitas construções, mas tem os terrenos baldios também. Ainda são áreas pra serem exploradas. A outra loja fica lá do outro lado. E aqui, ó, já vou fazer uns 180, fica o ferragista do Reinaldo, do Gustavo, que tá aqui pra falar com a gente. Reinaldo, boa noite pra vocês, que é a vítima, o empresário que teve a loja arrombada. Só pra gente mostrar primeiro, dá uma olhada na porta que já foi trocada. Essa porta de aço veio abaixo, ficou toda amassada, gente. Como é que os bandidos entraram, se botaram chave de cabra, se botaram com pé, tava toda destruída pra poder. Entrar na loja e causar um prejuízo de mais de 15 mil reais. Só pra trocar a porta, eles gastaram 800 hoje. Reinaldo, a gente vai conversar com você aqui, boa noite. Boa noite. Primeiro, assim, qual o sentimento de começar o negócio? Você falou que vendeu o seu carro pra começar esse ramo de empresário, pra poder ajudar o pessoal com material de obra aqui que tá construindo. E, de repente, esse prejuízo, assim, e essa forma bruta de bandido entrar. A sensação é de impotência, né? A gente trabalhar duro pra conquistar as nossas coisas, né? E a gente foi praticamente acordado com a notícia dos policiais que haviam arrombado aqui. E, como ela havia dito, eu vendi meu carro, o acerto que eu tinha pegado da outra empresa, eu apostei tudo aqui. E é muito triste chegar aqui, né? E ver tudo... Você... Olha, gente, até é emocionante pra ele falar. 23 anos, esse rapaz, gente. Pensa só, tá começando a vida, fala assim, pros pais, né? Você estuda, você investe, pega ali aquele carrinho suado. Quanto que você vendeu o seu carro e gastou aqui, Reinaldo? Ah, meu carro eu vendi por 17 mil, mais o acerto da empresa, né? E eu tive a ajuda do meu pai também, né? Até porque ele nem sabe que a gente não contou pra ele ainda, porque... Dói agora, né? Bastante. Gente, é uma cena real de emoção, porque parece que tudo vai por água abaixo, porque agora esse prejuízo... Gente, veio de uma pandemia, agora o comércio abriu, voltou. E, de repente, sua porta tá riada de novo. Lá dentro as prateleiras estão vazias, né? Ele vai mostrar pra gente? Tá até meia riada aqui, porque já tá no horário de fechamento. Mas vai fechar, contando o quê? O que tá faltando? Tudo tava no sistema computadorizado. O computador, que ele me contou agora há pouco, valia 4 mil reais. Foi levado. Impressora, tudo. E material que é caro, né, Reinaldo? É, eles escolheram só as coisas de maior valor e levaram. É, em prateleira vazia ali, o que é registro? Qual que... O que eles levaram mais, assim? Saíram catando tudo? Isso, registro, broca, todas as impressoras, O computador, a afiação, o filtro que ficava ali atrás, tudo. E tudo tá novinho. A gente vê que cada prateleira, cada detalhe ali em amarelinho que você colocou, tudo foi pensado pra atender o público. E o pessoal aqui, os moradores, né, gostaram de ter uma loja próxima, porque o centro tá um pouco mais distante. Pra atender essa demanda aqui da região, que é um loteamento que tem um ano, praticamente, que o povo tá construindo. Tem pouco tempo até a imobiliária não acreditava no potencial do setor e... A tendência aqui é crescer, mas a gente fica muito indignado com esse fato que acontece. Você viu como uma oportunidade de negócio e, de repente, acabou tudo. Você vai continuar? Quais são os seus planos? Vou continuar. Eu tenho o pensamento no seguinte. O que eles levaram, eu tenho certeza que uma pessoa dessa não vai prosperar na vida, né? Então, o que a gente tem em mente é ter Deus no coração e a gente vai continuar assim. A gente vai colocar monitoramento e vai tentar seguir em frente. É não desistir, né? Poder recuperar o estoque. Hoje, a loja já tá fechada, a gente vai sair de novo pra mostrar pra vocês a porta de aço que foi tirada. 800 reais você gastou pra colocar uma outra, né? Isso. A gente teve que arrumar porque não tem como passar a noite com a porta aberta daquela maneira. E da onde vai tirar esse dinheiro? Tinha caixa já? Porque não tem nem duas semanas que você funcionou. Meu irmão. Meu irmão deu essa ajuda pra gente, né? Porque se não fosse ele, a gente não tinha condições nem de arrumar essa porta. Porque o dinheiro que a gente tinha, a gente investiu na construção e nos materiais. E exatamente por isso, a gente só tava esperando um lucro pra poder colocar câmera e tudo mais pra evitar esse tipo de coisa, né? Não deu nem tempo de colocar monitoramento. Não sabe quem fez. Ainda não pegaram os bandidos. Não tem nem sinal. Certamente arrombaram aqui com o carro da forma que foi amassada a porta. A gente ficou chateado com a situação, viu? Dá pra ver a emoção dele, do Reinaldo. Eu vou até aproveitar que a nossa produção entrou em contato com a polícia militar. A gente sabe que a equipe do batalhão da PM, do 27º, que tava patrulhando aqui a área durante a noite, acabou avistando essa porta arrombada e que entrou em contato com o proprietário. E aí que ele soube que realmente tinha a loja sido invadida durante a noite. Agora, eles alegam, a polícia militar, que faz o patrulhamento aqui, nesse novo loteamento, em Terra Bela, Cerrado 1. Mas que, a partir de agora, a corporação falou que vai intensificar esse patrulhamento preventivo, ostensivo. Visto que é uma área nova, tem poucos comerciantes, mas tem muitos moradores. E a gente imagina também o medo que a população tem de andar por essas ruas baldias, apesar de que tem poche. A gente vê que tá até asfaltado. É uma área que tá sendo bem estruturada. Mas, Reinaldo, os moradores aqui têm um pouco de receio. Como é que tá o policiamento? Sim, aqui, pelo pouco tempo que a gente abriu, é um pouco difícil ver viatura passando. E, pelo que eu vejo dos moradores falando, aqui é um pouquinho perigoso. Não tem nenhuma informação, nenhuma pista de como eram esses bandidos, se era mais de um, como que eles estavam vestidos. Alguém viu alguma coisa? Não, até o momento a gente não tem nenhuma informação. E, pelo jeito que foi feito aqui, com certeza não foi só uma pessoa, da forma que foi arrombada a loja. Brasileiro não desiste nunca, então é continuar, bola pra frente. Com certeza. Força pra vocês.